O que é a Rádio Geek? Eu vou gravar outros vídeos sobre Death Stranding, mas quero falar sobre um projeto que a gente está desenvolvendo lá no Drops de Jogos e contar um pouquinho sobre a experiência que eu tenho com ele aqui na Rádio Geek. Eu estou fazendo um projeto chamado Indie BR em 5, que fala sobre jogos brasileiros uma vez por dia. Nem sempre eu tenho conseguido cumprir todos os dias essa meta, mas no dia seguinte eu acabo compensando. Hoje a gente já está no vídeo número 104, ou seja, já passou uma centena de jogos brasileiros e eu comento um por dia. Não é exatamente uma resenha completa do jogo brasileiro, mas são as minhas impressões, a minha impressão tanto como jogador dos games como como jornalista. Há muito tempo atrás, desde quando eu me formei como jornalista, eu me interessei por jogos que são produzidos aqui no Brasil. Tive uma coluna no Tech Tudo da Globo.com, que depois se transformou num site independente e depois se transformou no projeto Drops de Jogos, que eu já tive parcerias com portais como o Digiclub, o Catraca Livre, e hoje em dia a gente tem uma parceria com o Portal Wire do jornal O Estado de Minas. Mas eu sempre tive interesse por jogos brasileiros, depois eu fiz uma ponte com os jogos internacionais, eu cubro também a grande indústria dos jogos internacionais. Mas eu resolvi esse ano até para dar um espaço mais privilegiado para os jogos brasileiros, realmente falar sobre um jogo brasileiro por dia. E olha gente, tinha jogos que eu não lembrava mais, tem projetos que eu estou me esforçando aqui para entrar dentro do espaço que eles ocuparam dentro da imprensa, da indústria, para recuperar esses projetos e para mais pessoas conhecerem. Falei de projetos como Spark, que é uma espécie de Sonic a brasileira. Falei sobre Moira, na verdade os desenvolvedores dizem que o nome do game na verdade é Mira, que é um jogo inspirado na temática de Game Boy. Comecei falando sobre a triade, hoje não é mais triade porque não são apenas... É uma triade, uma triade de jogos retrô muito bem feitos pela JoyMesher, que é o Blazing Chrome, que era um lançamento na época do lançamento desse projeto. Falei sobre Odalus, falei sobre Oniken, para quem gosta de jogos retrô, esses jogos estão disponíveis no Steam por um preço extremamente acessível e eu falei sobre eles. Falei sobre a hipopeia do Thorin, que foi um dos jogos mais famosos por utilizar recursos da Lei Rouanet e é um jogo místico muito interessante. Falei sobre a questão cultural brasileira muito presente em Dandara, que recentemente recebeu um DLC. Falei um pouco da importância do Shine, que é um jogo que fala sobre decadência e sobre robôs tentando reestabelecer a energia deles e a relação com o criador do jogo, que era um policial militar e que via a violência no cotidiano e como esse jogo, de uma certa forma, prega a não violência. Falei sobre o sucesso comercial de Heavy Metal Machines, recuei lá no passado da Hoplon, que é uma desenvolvedora de Santa Catarina, para falar um pouquinho sobre Taikodon, um dos primeiros MMOs de sucesso no Brasil, que chegou a ter milhares de jogadores. Falei sobre o 99 Vidas, que é um jogo inspirado em podcasters e falei sobre jogos inspirados também em youtubers. Falei da lenda do herói dos irmãos Castro e também falei sobre os jogos do pessoal do mundo canibal, que fazem muito sucesso entre os desenvolvedores independentes. Falei sobre Warlocks Tower, que é mais um jogo inspirado na temática Game Boy e que cada vez mais isso tem entrado entre os desenvolvedores com uma estética muito interessante de ser abordada diante do público. O público muitas vezes compra esses jogos, esses jogos são mais baratos. Falei um pouquinho de You Are Surrounded, que é um projeto que eu nem me lembrava mais, que era um shooter em 360 que funcionava principalmente através de tablets. Hoje em dia, infelizmente, não está mais no ar, mas falamos sobre eles. Falamos sobre Dungeonland, que era de um estúdio que hoje em dia já não existe mais e que foi um jogo brasileiro que chegou ao top 10 do Steam, um sucesso absoluto, um sucesso muito interessante. A cena brasileira de games é uma série de histórias de sucessos, fracassos e projetos inacabados. Infelizmente, muitos projetos ainda estão inacabados, mas é essencial que o jornalismo cada vez mais cubra esses jogos brasileiros e que dê espaço para eles aparecerem mais e que conte a história desses desenvolvedores que muitas vezes não são contadas com um devido destaque, porque a grande indústria ainda se centra muito nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, na Ásia. Hoje em dia, a gente pode dizer que a China também é um player muito importante, uma vez que ela tem participação nas grandes empresas. Mas a gente precisa entrar em outros países europeus, tem uma cena interessantíssima em diversos países que a gente não faz nem ideia e o Brasil produziu pelo menos nos últimos 15, 20 anos graças a leis de incentivo, graças a editais e graças também, a gente tem que dizer, não foi só dinheiro público nesse jogo, graças a crowdfundings muito bem sucedidas, graças a empresas que deram a cara tapa e que resolveram ir lá atrás dos seus jogos. A gente tem o caso do Uber Mosh, que foi desenvolvido pelo Walter Machado, um desenvolvedor sozinho, fez um jogo que foi sucesso no Steam. E essas histórias precisam ser contadas e eu decidi, lá nas últimas noites de 2019, eu falei, ah, eu acho que eu vou gravar um vídeo por dia falando sobre jogos brasileiros da maneira que eu puder. A gente optou por um formato muito simples, em que a gente mostra um trailer, ou um trecho de trailer ou de teaser no começo do vídeo, e eu desemboca falar, e a gente fala a respeito de jogos brasileiros todo dia, gravo aqui de celular, assim como eu gravo de celular, pros programas News Games que a gente tem gravado, desculpa aí o barulho da rua, de uma maneira absolutamente simples, a gente tem feito essa série de vídeos e muitos projetos, muitos projetos bacanas que eu já tinha me esquecido, gente. Eu fui reler as minhas colunas, eu trabalho com games brasileiros desde 2009, 2010, já são mais de uma década em cima desse assunto. Com muita humildade, eu sei que tem muitos outros especialistas, tem pessoas inclusive que dão cursos pra desenvolvimento de games, mas eu digo que eu me considero pelo menos um especialista na cobertura midiática em cima dos jogos brasileiros, tive o privilégio de ter o contato direto com os principais eventos e com os principais desenvolvedores, eles inclusive ajudam a financiar o site que eu mantenho com meus sócios, que é o Drops de Jogos, um parceiro importante aqui da Rádio Geek pra fornecimento de notícias, e a gente resolveu desenvolver esse projeto pra falar cada vez mais de jogos brasileiros, pra todos os jogos brasileiros que eu puder, eu dar aquele espaço de 5 minutinhos, de cerca de 5 minutinhos, pelo menos falando sobre projetos bacanas. Tem projetos voltados pra filantropia, a gente tem o SOS Amazônia, SOS Mata Atlântica, peço perdão aí pelo pequeno equívoco que eu cometi aqui também, é importante preservar a Amazônia, mas esse aqui era projeto voltado pra Mata Atlântica, produzido pela OVNI Studios, do Tiago Ardeo de Moraes, um profissional que eu tive o privilégio de trabalhar com ele, falamos sobre o Shiloh, que é um jogo com a cultura nordestina, o V de Vinagre, que era um jogo inspirado nos protestos de 2013, contra o aumento das passagens, falamos de Square Head Zombies, falamos do jogo do Cascão, falamos sobre os jogos inspirados na Turma da Mônica, que se tornaram grandes sucessos, na verdade são sucessos desde a época do Mega Drive, quando eles adulteravam determinados jogos e transformavam em jogos temáticos, falamos sobre Cangasso e Cangasso Wargame, que foi um jogo que teve uma relativa repercussão pelas redes sociais, falamos sobre Dragon Ball Z, a Batalha dos Deuses e Cavaleiros Zodíaco Cards, que foram jogos inspirados em animações, feitas de maneira oficial pelo estúdio Aira lá do Rio de Janeiro, falamos sobre Soul Gambler, falamos sobre Super Button Soccer, que foi desenvolvido pela Smile lá de Sorocaba, um estúdio muito importante no interior de São Paulo, falamos de Looney Tunes, World of Mayhem, inclusive a sua polêmica, falamos sobre o grande sucesso, esse é um jogo da Kiris, falamos sobre o grande sucesso comercial e autoral da Kiris, que é Horizon Chase e Horizon Chase tudo, um jogo desenvolvido para celulares, outro jogo desenvolvido para consoles, inclusive chegou no Switch e é um jogo que eu sou absolutamente viciado, um jogo brasileiro, falamos sobre Galaxian of Pen and Paper, falamos sobre o lendário Knights of Pen and Paper, e são 366 jogos, então vou me esforçar muito até o final do ano para falar sobre esses jogos, eu não poderia deixar de gravar um News Games especial de uma centena de jogos brasileiros, desse projeto que eu venho me esforçando já faz alguns anos e agora está se materializando nessa série de vídeos, eu agradeço a todos os desenvolvedores que estão me dando força e que comentam aí nos vídeos, inclusive em privado, dando dicas, apontando correções, e a gente vai aqui se esforçando para falar sobre jogos brasileiros. Gostaram desse vídeo da Rádio Geek? Peço para vocês que curtam aqui embaixo, assinem o canal, ativando as notificações. Obrigado pela atenção de todos e até mais, bonitinhos!